Como ser um entregador da Shopee? Você tem essa dúvida? Então assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai estar muito importante para você que está pensando em fazer uma renda extra, ou até mesmo transformar isso em uma renda principal ganhando dinheiro através do seu veículo, seja sua moto, seja seu carro. Eu vou explicar tudo passo a passo nesse vídeo que você precisa saber para você se tornar um entregador desse marketplace gigantesco que é a Shopee, que realiza diversas entregas diariamente para diversos clientes aí e você pode estar ganhando aí uma boa grana com isso, beleza? Então, antes disso, eu já peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e eu tenho um recadinho aqui para passar para vocês, muito importante. Aqui, fiz R$1.000, R$103,38 apenas esse mês. Você vê aqui, pessoal, o gráfico aqui das vendas, isso através da internet, pessoal. Sem investir em nada, sendo afiliado através das estratégias que eu aprendi nesse curso de vender pela internet, de uma forma bem simples, prática e rápida. Então, se você está querendo ganhar dinheiro pela internet de uma forma simples e fácil, acesse o primeiro link que eu vou deixar na descrição. Bom, pessoal, estamos agora no finalzinho do ano de 2021 e como você sabe, no final do ano as vendas online começam a aumentar muito e automaticamente esses marketplace precisam desses entregadores. Então, isso surge com uma forma de você estar ganhando uma boa grana através do seu veículo. Então, eu vou para a tela do meu computador para mostrar para vocês como se cadastrar para você ser um entregador da Shopee e ganhar uma boa grana com isso diariamente. Então, vamos para a tela do meu computador para mostrar para vocês. Bom, pessoal, agora que estamos aqui na tela do meu computador, especificamente aqui no site da Shopee, que eu deixei aqui separado para estar mostrando para vocês tudo o que vocês precisam saber para estar se cadastrando, vou mostrar aqui passo a passo. Bom, pessoal, é bem simples. Você vem aqui, pessoal, pesquisa um produto. Vamos supor, capacete, porque foi um produto que eu comprei recentemente. Não cheguei a comprar um capacete aqui, porque o preço aqui estava um pouco mais caro, mas eu comprei um capacete recentemente e eu vou por base nesse assunto. Vamos supor que eu queira comprar esse capacete aqui. Vou clicar nele. Aí você vê, pessoal, que aqui na forma de frete, você vê aqui. Esse vendedor aqui, no caso, ele só está oferecendo via correios. Eu vou para outro aqui para a gente estar podendo dar continuidade ao nosso raciocínio aqui de como se escrever. Vou botar aqui, capacete, essa aqui é a ProTorque Evolução G6. Pronto, agora cheguei aonde eu queria para estar mostrando para vocês. Você vai descer aqui, pessoal, você vai procurar nessa abinha aqui. Você vai vir aqui embaixo. Aí você vai ver aqui, opções de envio. Tem opções dos correios. Tem a opção aqui, Total Express, que é uma empresa gigantesca que está aí no Brasil há mais de 30 anos, se eu não me engano. E tem aqui a Sequoia, que também é uma empresa terceirizada, que realiza as entregas. E também tem a Log, e tem entre outras, pessoal. Mas, assim, sendo específico, a gente pode utilizar essa daqui. Total Express, que é uma empresa gigantesca. Se você clicar nela, ela vai selecionar alguns itens que, se você comprar, vai ser entregue pela Total Express, que é uma empresa muito rápida de entrega e que tem uma demanda, assim, absurda. Eu vou estar vindo aqui, pessoal, no Google, e vou pesquisar aqui, Total Express. Vou entrar aqui, Total Express. Você vê aqui, pessoal, que é um site profissional, uma plataforma, um site muito bem elaborado. E tem duas formas de você trabalhar na Shopee, realizando entregas, utilizando a Total Express. Tem por meio que você pode ser um funcionário da Total Express e você pode ser uma pessoa, digamos que, terceirizada, onde você tem o seu próprio veículo, onde você vai estar prestando um serviço à Total Express. Eu vou mostrar tudo para vocês mais para frente, tudo detalhado. Então, eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo, para você não perder nenhuma explicação que eu tenho para falar para vocês. E aí, pessoal, o que é que acontece? Uma dúvida que muitas pessoas têm. Ah, eu quero trabalhar na Total Express como entregador. Eu preciso de CNPJ, eu preciso de MEI? Precisa, pessoal. Muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Mas você vai precisar abrir um MEI, abrir um CNPJ. CNPJ é bem fácil, você pode pesquisar aí no YouTube, www.gov.com.br. Criar um CNPJ aí, criar um MEI. Muito rápido e muito fácil. Aqui tem dizendo, pessoal, como seu entregador. Com a Total Express, você pode se tornar um entregador parceiro e fazer entregas na sua região de uma maneira muito simples. Para se tornar um motorista parceiro, é só baixar o aplicativo ICS Delivery, que está, no caso, na Play Store, disponível apenas para Android e depois é muito fácil. Após a realização do cadastro, você seleciona a região que deseja trabalhar e qual veículo irá utilizar para as entregas. Você pode estar utilizando carro, moto ou caminhão. Então, tenha em mãos a sua CNH e documento do veículo, entre outros, para completar o seu cadastro. O app vai pedir para você tirar uma foto legível de todos os documentos mencionados acima. Além disso, também é necessário enviar uma selfie. Atenção para selfie. Não use máscara, óculos ou boné. Terminado essas etapas, basta informar seu endereço residencial, validar as informações inseridas e clicar em enviar. Simples, não é mesmo? Após o cadastro no aplicativo, é só aguardar o contato da Total Express para se tornar um parceiro de entregas e aumentar seus ganhos com a maior transportadora e e-commerce do Brasil. Para baixar esse aplicativo, você pode estar vindo aqui e clicando, você vai ser direcionado para ele ou você pode utilizar seu celular com QR Code para estar lendo isso aqui. E você vai também estar sendo direcionado para esse aplicativo. Para trabalhar na Shopee, pessoal, como entregador, existe essa forma e também tem a forma de você ser efetivado como entregador, como um funcionário dessa empresa Total Express. Você vê aqui, pessoal, que é uma empresa muito conhecida. Você vê que é um site muito bem elaborado, soluções, blogs, perguntas. Eu não vou estar entrando em muito detalhe, pessoal, por conta que a internet aqui hoje está caindo muito. Mas é bem simples, é isso aí que eu quero passar para vocês. Não tem muito o que fazer. É bem simples. Você vai preencher todos esses dados, vai enviar as informações, mandar fotos dos seus documentos e você vai ficar aguardando. Geralmente, ele responde você aí entre um dia até um mês. Mas dependendo aí, pessoal, como a gente está em final do ano, eles podem estar chamando você muito mais rápido, beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se eu te ajudei, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho